Como é que vai ser, doutora? Vai ser assim. Saiu o combinado. Devido à borda, flor do mar. Francisca. O meu filho, quando era criança, só queria ficar. Eu passava a vida fora, em trabalho. Depois, tornou-se ele o viajante. Sempre a partir. Sempre no mar. Somos nós. Pobre Europa. Depois os outros vão tentar ajudar, vir um barco, malvente outros afogados. É isso que é? Provavelmente tenta convencer-se disso. Nós ambos sabemos que é uma vergonha não fazer tudo por tudo para os encontrar e resgatar. É um imperativo nacional. Talvez eu dê-me confe com a arma. Nós temos o nosso. Ponto final.